Ela fala demais, ela deveria ser locutora de rádio e tal, apresentador. Agora, esse cara fala bem pra caramba, fala demais. O que você tem a dizer? O que você tem a dizer é que isso é minha opinião na cabeça. Obrigado, nunca foi tão aleijado, desde que... O que você tem a dizer? 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 Eu quero mostrar aqui, olha, o prêmio hoje está acumulado em dois mil e cem reais. Vou mostrar pra essa câmera aqui, ó. Dois mil e cem reais, quem levar a nota máxima hoje, tá bem, Rodney? Tá certo? Então, gostaria de saber se o Zé Redriano, que é fã e gravou até umas músicas do Elvis. Alô, eu também sou o Zé Redriano, que é o Zé Redriano, que é o Zé Redriano. Eu também sou o Zé Redriano, que é o Zé Redriano, que é o Zé Redriano, que é o Zé Redriano.